A cidade de Bento Gonçalves já está bastante movimentada para a realização da cúpula do Mercosul. Aproximadamente 2.500 pessoas entre delegações e pessoal de apoio circulam na cidade. A segurança também foi reforçada. O Exército está nos principais pontos de acesso ao local do evento, que fica um pouquinho distante daqui, cerca de 20 quilômetros, e também aqui na entrada da cidade. E olha, as atividades do Mercosul se iniciam hoje à tarde, numa reunião entre os chanceleres dos países-membro do bloco. Às 7h40 da noite está prevista uma declaração à imprensa do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e hoje ainda será realizado um jantar em homenagem aos integrantes do Conselho do Mercado Comum. Bom, o Brasil entrega a presidência pró-tempore do bloco, segundo o Itamaraty, com resultados muito positivos, como, por exemplo, a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lembrando que, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Bento Gonçalves, onde vai se reunir com os chefes de Estado, os presidentes dos países-membro do bloco. Agora volto com você, Renata. Obrigada, Dani, pelas suas informações ao vivo, direto de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.